Hello everybody! Today is a so romantic day. Sim, hoje é comemorado o dia de Valentine's Day. Dia 14 de fevereiro, ao contrário de nós brasileiros, é comemorado o dia dos namorados para os norte-americanos. Bora verificar como que é comemorado Valentine's Day? Então, hoje, dia 14 de fevereiro, é comemorado o Valentine's Day, ou dia de São Valentim ou São Valentino, que é o equivalente ao dia dos namorados para os norte-americanos. Mas, afinal, quem é esse São Valentim ou São Valentino? Então, existem algumas explicações, algumas histórias contando o porquê que o dia dos namorados é comemorado justamente nessa data. Eu escolhi uma história para contar para vocês que é a minha predileta e tem uma boa explicação. Então, vamos ver quem foi essa pessoa. Bem, o Valentine's Day existe por causa de um homem muito corajoso, que tinha muita fé e que se chamava Valentim. Ele ajudava cristãos a fugirem na época da Roma Antiga, para não serem capturados pela igreja. E ele ajudava muitas pessoas nessa época. Porém, infelizmente, houve um dia em que ele foi capturado por estar ajudando os cristãos e foi preso. Ficou em um cárcere na Antiga Roma. Enquanto ele esperava o seu julgamento, houve uma grata surpresa. A filha do seu cárcere, que era cega, começou a visitá-lo todos os dias e eles acabaram se apaixonando. Por causa desse amor forte entre os dois e a fé inabalável de Valentim, a moça foi curada de sua cegueira. Mas Valentim ia ser morto. E quando houve o julgamento e antes dele ser condenado à morte, deixou uma carta para sua amada. E no final da carta estava escrito From your Valentine, de seu Valentim. Apesar de o dia de São Valentim ter surgido na Europa, os americanos comemoram há anos o Valentine's Day. E sempre que trocam cartões, acabam escrevendo no final From your Valentine. Então, virou um símbolo desse dia escrever, que é do seu Valentim. Que ficou significando que é do seu amado ou da sua amada. Então, your Valentine seria a pessoa que te ama. Wow, so romantic, isn't it? Inclusive, essa troca de cartões estão nos presentes prediletos dos norte-americanos no dia de hoje. Temos também flores, chocolates, bichinhos de pelúcia. Afinal de contas, é dia dos namorados, né? Mas, a troca de cartões. Vendem cartões para todos os lados. Supermercado, farmácia, banca de jornal. Todos os lados encontramos um cartão de Valentine's Day. Com frases lindas, românticas. Ah, mas essa troca de cartões não acontece só entre namorados, noivos, casais, de forma geral, não. Então, podemos dar cartões de Valentine's Day para pais, familiares, amigos, professores, pessoas que a gente gosta muito, de forma geral. Mas, também, uma paquera. E, é claro, a pessoa amada. O meu Valentine já está aqui, atrás da câmera, me esperando só terminar de gravar para a gente comemorar o Valentine's Day. E o seu? Conte para mim aqui nos comentários, quem é seu Valentine? Com quem você vai comemorar o Valentine's Day? Marque ele ou ela aqui também, para assistir esse vídeo, para conhecer que hoje é o dia de Valentine's Day. E aproveite e se declare também. Have a day full of love. And happy Valentine's Day to you all. Bye, bye. Bye.